E lá estava eu, jogando de boa, e eu percebi uma coisa, o meu setup tá muito bagunçado. Então hoje, bora de vídeo mais longo, bora de vídeo arrumando o meu setup. E a partir daí eu já me arrependi dessa ideia, mas agora eu não tenho volta. Só guardar meu peixinho aqui e começar com a organização. Primeiramente, comecei tirando todas as coisas de cima da mesa. Parece combinado, mas não, realmente tava essa bagunça. Meu mouse tá nas últimas também. Mousepad ainda com o Morikopessa me mandou. E aí vai uma dica pra vocês, se vocês estão à procura de uma mesa, recomendo fortemente mesa branca. Porque a minha mesa tava muito suja, mas não aparentava. Vou limpar aí, vou mostrar o pano pra vocês, e realmente tava muito suja. Bom, quem viu meus últimos vídeos, viu que eu comprei essa lightbar, mas eu tô meio decepcionado com ela. Porque ela não fica no meu monitor. Eu até passei essa fita aí, mas ela fica caindo. Porque o imã fica um pouquinho na frente e o meu monitor tem uma lombadinha. Então, eu não tô conseguindo utilizar ela, porque ela fica caindo toda hora. Ah, e já dando spoiler de outro vídeo, eu vou fazer um vídeo arrumando esses cabos. Eu até comprei umas paradinhas pra me ajudar a organizar. E em breve vai ter vídeo. Agora, bora pra a limpeza do monitor. Eu tenho esse kit limpa-telas aí. Se vocês se interessarem, o link tá na minha bio. Comprando por lá, vocês me ajudam. E ele é muito fácil de limpar. Tem que se pôr em um super macio aí, de microfibra. Só passar um pouquinho do produto no pano e esfregar na tela. Que aí já fica limpinho. E como a edição é mágica, né galera? Debrou muito mais tempo, mas em poucos minutos acabou a limpeza. Agora é só colocar as coisas no lugar. E ficou assim. Me fala aí se faz muito tempo, desde que você limpou seu setup. E eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Gostei muito de fazer. Me segue aí e até mais.